Nós vamos falar um pouco sobre o funcionamento da UPA, a UPA de Três Lagoas que tem atendido em média cerca de 300 pessoas por dia. E o número é considerado elevado, gente, de pacientes que procuram a unidade de saúde e que acaba aumentando ainda mais nesta época do ano. A unidade de pronto atendimento de Três Lagoas tem registrado aumento de pacientes, como explica a coordenadora da unidade, Lília Corazza. A UPA está funcionando 24 horas normalmente, nós estamos atendendo a demanda, a gente percebe que ela deu uma pequena aumentada, mas é normal nessa época do ano ter esse pequeno aumento. Não tem nada que a gente pode falar para você que está fora do normal ou que aumentou muito, não. A UPA é sempre muito movimentada, faça chuva, faça sol, aqui sempre está cheio, lotado. Então a gente tem dias de pico, momentos de pico e tem dias de calmaria e momentos de calmaria. Em média de 280 a 300 pessoas são atendidas diariamente aqui na UPA, unidade 24 horas do Parque São Carlos. Por mês, mais de 10 mil pacientes passam pela unidade. Em média, a gente atende aqui num dia calmo umas 280, 300 pessoas. Pode chegar até 350, 400, num dia bem movimentado. Geralmente, o atendimento da UPA chega até 10 mil e 700 por mês, 11 mil ao mês. A coordenadora explica como está o tempo de espera na unidade. Então a gente tem muita classificação de risco, né? Então assim, a gente trabalha com o paciente azul, ele pode esperar 4 horas, que é o paciente que ele não tem urgência nenhuma. O paciente verde, que é o paciente que ele pode esperar 2 horas, que é um paciente que ele precisa do atendimento, mas é uma coisa que é mais, precisa ser mais rápida, que não é uma coisa ambulatorial. E o paciente amarelo e vermelho, que eles são atendidos na hora que chegam, porque são as urgências e as emergências. O amarelo a gente trabalha em cima de 30 minutos de espera e o vermelho a gente trabalha atendimento imediato, né? Então, o paciente aqui, a grande maioria é azul e verde. Esse paciente, ele demora no mínimo 2 horas, sim, para atender o verde, que é a classificação. Dificilmente a gente sai fora da classificação. Geralmente, às vezes a gente tem momentos que às vezes atrasam um pouquinho. O paciente que é para levar 2 horas, está levando 2 horas, alguma coisa, mas é aquele momento mais cheio do dia, que chega um monte de gente ao mesmo tempo, mas depois a gente consegue se ajustar, tá bom? Então, basicamente, a gente está conseguindo, sim, atender a classificação. A gente tem equipe suficiente para atender a classificação de risco que a gente preconiza aqui na unidade. Quantos médicos hoje atendem aqui na UU? A gente trabalha com 6 médicos por dia aqui, tá? Então, geralmente, a gente tem um médico na sala de emergência e 5 atendendo no corredor. E isso, sim, geralmente nos dias mais cheios. Os dias que a gente tem um pouquinho de dificuldade, a gente trabalha com 5, mas grande maioria ou é 5 ao dia ou 6 ao dia. Quais são os dias que tem maior movimento aqui na UU? Ah, é segunda-feira. Segunda-feira é o dia campeão do atendimento, né? Segunda, quarta, quinta-feira. Geralmente, a gente tem muito atendimento fim da tarde para começo da noite. Então, as coisas começam a chegar assim, depois das 2 horas da tarde, até umas 8 horas da noite, a hora de pico da UPA. E aqui está tendo médico pediatra também? Temos, sim. Ainda a gente não tem 24 horas, mas assim, a gente tem médico pediatra pelo menos um período todos os dias. O centro odontológico está funcionando? Funciona, atendemos urgências e emergências. O nosso centro odontológico trabalha a partir das 7 da manhã até as 11, e das 13 às 17 e das 18 às 22. Agora, com os casos de Covid aumentando, Lília destaca que tem aumentado o número de pessoas indo à UPA com sintomas gripais. A gente percebe que tem bastante síndrome gripal. A gente, na UPA, não fazemos teste, tá? O paciente que fica na UPA, que faz teste, é um paciente que a gente está mais grave, que a gente tem que encaminhar para outro hospital ou para algum outro lugar. Então, a gente não pode falar para você se é Covid ou não. Mas que sim, a gente percebeu, assim, pelos exames, tudo, que a gente vê mais síndrome gripal, sim. Mas as pessoas começam a ter medo também, né? Aí começa assim, ah, eu estou com uma dor de garganta, pode ser Covid, aí começa a procurar mais também, né? Coisas que, às vezes, antes não procurava. Mas, sim, a gente percebeu um aumento de síndrome gripal, sim. A coordenadora destacou que a UPA tem como prioridade o atendimento de urgência e emergência, não que os demais pacientes não serão atendidos. A gente gosta muito de deixar bem claro que todo paciente que vai vir na UPA, ele vai ser atendido. Só que a gente não consegue garantir que vai ser atendido rápido, porque aqui é urgência e emergência. Então, é muito importante a população ter essa ideia, né? Então, assim, eu caí faz uma semana e estou com dor nas costas, você vai vir na UPA, você vai ser atendido? Vai, lógico que vai. Mas o seu postinho vai ser atendido, vai atender você, vai agendar e você vai lá e você não vai esperar, porque é consulta agendada. Aqui, você vai esperar, nesse caso. Agora, você está com uma dor no peito, você vai chegar e vai ser atendido imediatamente, porque você é uma urgência. Então, infelizmente, a gente faz essa diferença assim, não é por ordem de chegada, as pessoas entendem muito, não, eu cheguei primeiro, aí eu sou criança, aí eu sou idoso, eu passo na frente. Não é assim como funciona na UPA, lógico que o idoso passa na frente, mas assim, só que, às vezes, uma dor no peito passa antes na frente do que um idoso, né? Então, a gente leva em consideração um monte de coisas, mas o atendimento aqui é pelos sintomas que a pessoa está sentindo, pela gravidade dos sintomas. Então, isso é muito importante a gente conscientizar essa população assim, para procurar o postinho de saúde, nos casos que pode, que são ambulatoriais, até a dor de garganta, a dor de garganta, você pode ir no médico do seu posto, né? Mas, você vai vir na UPA, você vai ser atendido? Vai, só que, infelizmente, você vai acabar a ficar esperando. Então, assim, eu tenho uma demanda para atender tantas pessoas por dia. Se eu vim o dobro, eu não vou atender na classificação, né? A gente trabalha com rotina aqui, né? A gente tem aquela quantidade de serviço. A gente não para, nós estamos atendendo. Nosso serviço, graças a Deus, o prefeito nos ajuda muito. Então, assim, a quantidade de médicos que a gente tem na UPA, se você for procurar em outras cidades, não é. A gente tem bastante equipe aqui. O médico, ele investe na saúde, investe na UPA. Então, mas, assim, se eu estou preparada para receber 100 e chega a 200, aí não tem jeito mesmo, vai demorar um pouco mais.